Olá, seja muito bem-vindo ao nosso vídeo de quarta, bem-vindo a mais uma história pedida nos nossos comentários, dessa vez pela Sandra Silveira, a história de Cynthia Eleanor Beatrix Spencer, Condessa Spencer, esposa de Albert Spencer VII Conde Spencer e avó paterna de Diana, a princesa de Gales. Antes de embarcarmos mais fundo nessa história, peço seu like, sua inscrição, seu comentário, maratone, compartilhe, indique o canal, assim você já nos ajuda muito a continuar por aqui, te contando todas essas histórias e vamos continuar a nossa história de hoje. Lady Cynthia Eleanor Beatrix Hamilton era a segunda filha de James Hamilton, marquês de Hamilton e de Lady Rosalind Cecília Caroline Birgham. Nasceu em 16 de agosto de 1897 em Londres, por meio dos primeiros duques de Albert Corp. Ela era prima em segundo grau da princesa Alice, além do mas, a sua avó materna era uma descendente de Frances Villiers, condessa de Jesse, a mais famosa das amantes do rei George IV. Ancestrais notáveis incluem Robert I da Escócia e William I da Inglaterra. Uma das fontes traz que ela foi ardentemente cortejada pelo príncipe de Gales, por sua alta posição aristocrática, ela foi vista como uma possível noiva para o futuro rei, mas ela não estava realmente preparada para tão alto posto ou simplesmente não o desejava. Também vale a pena notar que os ancestrais mais remotos de Lady Cynthia incluíam vários filhos ilegítimos dos Stuarts. O significado histórico e genealógico dessas várias linhas de James VII e Charles II é grande, pois não só o príncipe William será o primeiro rei descendente de Charles II, ele também será o primeiro descendente de Charles I a reinar na Grã-Bretanha desde 1714. Lady Cynthia Hamilton cresceu na sede da família em Brexcourt, no condado de Tyrone. De origem aristocrática, teve uma boa educação dentro dos padrões da época e no que era considerado adequado e necessário para uma mulher. Lady Cynthia Hamilton despousou o visconde álcool, Albert Edward John Spencer, em 26 de fevereiro de 1919, em St. James Piccadilly, em Londres. Ele era o filho e herdeiro, do sexto conde Spencer. O casal teve dois filhos, Lady Anne Spencer, nascida em 4 de agosto de 1920, e Edward John Spencer, oitavo conde Spencer, nascido em 24 de janeiro de 1924. O casal sucedeu ao condado em 1922, estando baseado na sede da família de Autrop, em Nortoshire, com breves períodos na Spencer House, em Londres. A condessa Spencer foi nomeada dama de companhia para a rainha Elizabeth Bowles-Leon, em 1937, um cargo muito honroso e que demonstrava os estreitos laços entre a família real e os Spencers. Lady Cynthia continuou no papel depois que Elizabeth se tornou a rainha-mãe em 1952 e permaneceu no cargo até a sua morte. Daquele ano até 1922, quando seu marido herdou o título de conde Spencer, ela era conhecida como viscondessa Autropi. Além disso, devotou-se à caridade e a trabalhos comunitários. Suas tendências filantrópicas seriam legados para gerações futuras. Um de seus criados reforçou o quão gentil ela era para com todos e, mesmo assim, não perdia seu ar aristocrático, trazendo para o mundo moderno o velho ar da aristocracia inglesa. De maneira impecável, ela sabia como se comportar com todos, desde o rei e a rainha até os seus criados. Foi descrita também como uma mulher que amava as pessoas e era por elas amada. Em 1943 e 1953, recebeu a Ordem do Império Britânico e a Real Ordem Vitoriana, respectivamente. A excelentíssima Ordem do Império Britânico é uma ordem de cavalaria britânica, gratificando contribuições para as artes e ciências, trabalho com organizações de caridade e de assistência social e serviços públicos fora do serviço civil. Já a Real Ordem Vitoriana é uma ordem dinástica da cavalaria, reconhecendo um serviço pessoal diferenciado ao soberano da ordem, atualmente o monarca reinante dos reinos da Conwell ou qualquer membro de sua família. Condecorada, Lady Cynthia foi honrada pelos anos de serviço prestados à família real. Apesar de sua grande linhagem aristocrática, as finanças dos Spencer estavam apertadas na década de 1950. O marido de Cynthia, ao contrário de muitos aristocratas, não abriu sua casa ao público. Em vez disso, ele era meticulosamente econômico. Ela lavou a porcelana à mão, limpou a biblioteca e fez capas de assentos de agulha para as cadeiras. A condessa era conhecida por suas visitas compassivas aos necessitados. Por sua família, era tida como calorosa e encantadora. Lady Spencer morreu na casa ancestral dos Spencers, em Áltrupe, de um tumor cerebral em 4 de dezembro de 1972 aos 75 anos. Cynthia Spencer Hospice, em Netafon, é nomeado em sua memória. Na época, o Cynthia Spencer Hospice foi um dos primeiros hospícios modernos do país. O sétimo conde Spencer concordou em ser um patrono do comitê e Cynthia Spencer House, como era então chamada, recebeu o nome de sua falecida esposa, Lady Cynthia. O Cynthia Spencer House Trust foi criado para fornecer apoio contínuo à unidade e, na década seguinte, levou a uma campanha de arrecadação de fundos para construir uma unidade diurna que foi aberta pela falecida Diana, princesa de Gales, em 1985. Lady Cynthia é talvez mais conhecida por ser avó de Diana à princesa de Gales e também possuía a espetacular coleção de joias da família Spencer, cujo destaque são a tiara Hunnysuckle e a tiara Spencer. Mais tarde, os brincos de diamante Rivière e o diamante da duquesa de Cheresburg foram frequentemente usados por Rainey, a oitava condessa Spencer, em inúmeras ocasiões nas décadas de 1970 e 1980, incluindo para o baile do casamento do príncipe de Gales e de Lady Diana Spencer, em 1981. A jovem Diana a via como divinamente gentil e isso, sem dúvida, ajudou a moldar a princesa de Gales, mais tarde, conhecida por sua compaixão e amada como a princesa do povo. Lady Cynthia era pouco conhecida fora da corte dos círculos locais, até que, 20 anos depois, Andrew Morton escreveu que a princesa de Gales acreditava que sua avó cuidava dela no mundo dos espíritos. Seus títulos incluíam Lady, Condessa Spencer, Viscondessa Altrepi e Lady Inwanting. E o que você acha dessa história? Já imaginava que a relação entre os Spencer e a família real fosse tão estreita e vinda de tantas gerações? E a sua influência na formação da princesa de Gales? Aguardo as suas conclusões do vídeo lá nos comentários. Estarei por lá, esperando você. Muito obrigada pela sua companhia em mais um vídeo.